Música Tudo bom? Tudo bem! Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim! Vou querer uma então, por favor! A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na avenida CIS Brasil 1589 e com tele-entrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de TAPES. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. Reformar é preciso. Projete sua casa e seus móveis do jeito que você sempre sonhou. É com a equipe KID Marcenaria Móveis Planejados. Orçamentos pelo telefone e WhatsApp 997229637. Atendendo TAPES e toda a região, reformando seu lar do Cilar. Muito boa noite a todos. Você já está curtindo, acompanhando e compartilhando nosso programa Lagoa Mais. E hoje, uma chamada com uma grande novidade aqui no Lagoa Mais. Nós estamos com um novo administrador, um novo gestor aqui do Arrozão, o Roberto Garcia. Neste momento, o Arrozão totalmente revitalizado, com escolinhas, novos horários, com novos campeonatos. Isso é muito bacana. E a gente vai fazer um especial recuperando os grandes momentos do Arrozão, os grandes momentos cidadinos. Vamos ter Jefferson Pereira, o japonês, diversas personalidades de jogadores que marcaram o Arrozão e os campeonatos que aqui estão. É um especial que começa semana que vem, mas a gente já anuncia a parceria na noite desta quinta, Roberto. Já para sacudir o coração TAPES, para fazer pulsar a população e colocar em prática tudo o que a gente sonha aqui no Arrozão. Tudo bem, Beto? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer a gente estar fazendo essa matéria. Estar recebendo para falar um pouquinho sobre a história do cidadino, sobre a nossa escolinha que está há três meses aqui dentro do Arrozão. O clube atlético TAPES com voleibol, futsal, basquetebol e também sobre as novidades que a gente está criando no ginásio, com essa nova gestão. A Copa Arrozão que a gente criou, trazendo o futebol feminino, o veterano de volta, que há muito tempo não tinha no município. E trazendo também, agregando, somando com o voleibol, basquete. A gente está aí com um monte de ideias e está aí para apresentar e conversar e pedir a colaboração da comunidade para que a gente crie e faça coisas voltadas ao esporte no nosso município, aqui dentro do Arrozão. Neste momento, quais são as novidades que tem nas escolinhas? Para as crianças que estão nos assistindo, a gente tem uma média de 16 mil pessoas que acompanham a Lagoa TV. Os pais que estão assistindo neste momento, a gente, como podem fazer para se inscrever nas escolinhas, seja no futebol, no vôlei e nos demais esportes que vocês apresentam aqui? Pode nos procurar aqui no ginásio, em qualquer horário, durante o dia. À noite, eu estou por aqui também, depois das 6 da tarde. A gente tem categorias no futsal para crianças a partir dos 3 anos de idade até os 20 anos de idade. A gente tinha sub-17, agora na semana passada a gente inaugurou o sub-20, então a nossa ideia é ir crescendo. O vôlei a partir dos 7 anos de idade até os 23 e o basquete dos 10 aos 23, então é só passar aqui, procurar eu ou o professor Maurício ou o professor Igor, o Gugu, para fazer a inscrição com nós e fazer, tem direito a fazer um treino de experiência antes de fazer a fichinha na escolinha. É, isso é muito bacana, viu pessoal? O Pedrinho, filho do Jefferson, está adorando. A Alice, que é minha cunhada, irmã da Marcelinha também, está amando as escolinhas. É um pessoal jovem, um pessoal que está compenetrado, que está realmente com uma energia muito boa para a prática de esporte aqui no Arrozão. Então, meu amigo Roberto, hoje uma chamada especial. Na próxima semana, ali por segunda-feira, ou até o final de semana, a gente está agendando, japonês Jefferson Pereira. Vamos falar também com alguns parentes do Polenta para percorrer essa quadra aqui e lembrar de fatos históricos que marcaram a Arrozão e principalmente o cidadino que conta a história da cidade. Vai ser um privilégio para nós estar recebendo... Contigo, obviamente, que é um novo gestor representando, óbvio. Vai ser um privilégio para nós estar recebendo a Lagoa Mais para divulgar esses eventos futuros do ginásio e relembrar também o histórico de anos que acontece o cidadino aqui no nosso ginásio e trazer as novas perspectivas para os próximos, né? O proporcionar aí sempre, quando a gente procura a mídia, é trazer a comunidade para a ajuda de nós. Ideias. A gente quer ideias para a gente estar criando mais, fazendo coisas novas, aonde a gente consiga trazer todo mundo para cá para dentro. E eu já vou colocar um desafio para você. Para você que está nos acompanhando nos comentários, você que está compartilhando, qual o momento aqui no Arrozão que marcou a sua vida? Você pode falar que foi em 1999, quando seu time foi campeão, em 2002. Qual o momento que marcou a sua vida para a gente começar a recuperar? Porque o arquivo da Lagoa TV também é muito forte, então isso vai ser muito bacana. Isso. O pessoal participa, né? Porque todo mundo, eu acho, toda a família já teve alguma história aqui dentro do Arrozão. Seja no cidadino, seja no horário, seja no campeonato que participou, né? Todo mundo viveu ou teve algum familiar que viveu aqui dentro, né? Então é importante essa participação de todo mundo. E fica o convite aí, já aproveitando então, para os pais dos nossos alunos, para que no dia que a gente fizer o nosso programa aqui, se fazerem em presentes, porque é um modo de a gente divulgar a escolinha, né? A nossa escolinha aqui hoje está com 135 alunos em apenas três meses, né? A gente vai estar levando eles para participar de diversas competições. Neste sábado a gente vai estar participando de um congresso da Copa Centro-Sul. E no programa que a gente fizer aqui, a gente já traz novidades, né? Sobre essa participação do Atlético Itapense na Copa Centro-Sul, né? Roberto Garcia, ele é o novo gestor, completando quase um ano da nova administração, nova gestão aqui no Ginásio do Arrozão. E a partir de agora, no Lagoa Mais, sempre matérias especiais também com o Roberto Garcia. Estamos neste momento aqui no coração da cidade de Itapense, na Praça Rui Barbosa, Avenida Assis Brasil, ponto totalmente tradicional. O pessoal adora vir aqui, principalmente nos finais de tarde, começo da noite de domingo, vir aqui, resumir a semana, conversar, projetar a semana. E todo mundo vem com o seu mate, com o seu chimarrão. E dentro do mate, dentro do chimarrão, é onde está a nossa pauta da Dica da Nutri de hoje. Por quê? Primeiramente, sai um alerta, e volta e meia esse alerta volta para a pauta nos principais veículos de comunicação, mas sai um alerta esses dias, em plena matéria de Zero Hora, uma reportagem dizendo que o chimarrão que a gente está tomando neste momento aqui na Praça Rui Barbosa pode causar câncer de esôfago. E é por aí que eu vou começar essa entrevista. Letícia Almeida, nossa colunista, nossa nutricionista. O chimarrão, primeiramente, ele causa algum tipo de dano à saúde ou é um mito realmente? Boa noite. Olá, muito boa noite. Bom, tudo depende, né? Na verdade, a grande questão é a água, né? Que essa água não pode estar fervida, ela não pode estar muito quente. Então, essa água que vai ter uma relação, muitas vezes, com o câncer. Principalmente câncer de esôfago, de boca, que envolve a língua, essa região do lábio, das mucosas que revestem ali a boca. Então, assim, muitas vezes, quando a pessoa tem um hábito diário, frequente, de tomar esse chimarrão, o ideal é que essa água não seja muito quente. E, claro, o que que fala também? Hoje em dia, no processamento da erva mate, se vê muito a aplicação de herbicidas, né? Que seria o quê? O glifosato. Tem como a gente, de repente, buscar uma erva mais pura, uma erva sem o herbicida, que seria interessante, então, optar por ervas orgânicas, tá? Pra poder evitar, né, o uso desse, vamos dizer, desse herbicida na erva. E aí a gente acaba, né, evitando esse risco do câncer, tá? Que seria relacionado, então, com a questão da temperatura da água e com a questão do herbicida na erva mate. Tem um detalhe, né, hoje uma pesquisa mostra que tem mais de 5 milhões de gaúchos aqui no Rio Grande do Sul que tem o hábito de tomar e consumir o chimarrão todas as manhãs, ou seja, todos os dias. Uma pergunta que eu te faço, nutricionista Letícia Almeida. A água do chimarrão, o chimarrão, ele tem a mesma importância, ou seja, ele consome os mesmos nutrientes e faz o mesmo bem do que a água, a gente pode substituir o copo d'água, a água, que é tão amiga da nossa saúde, pela água do chimarrão, pelo chimarrão? Bom, na verdade, a recomendação é que se mantenha o consumo de água pura, tá? Não faça a substituição. O chimarrão, ele vai ser um complemento, porque ele vai ajudar na questão de evitar uma fadiga mental, vai ajudar na concentração, vai diminuir o cansaço, então isso vai ter um auxílio, só que pra algumas situações, mas aquela substituição da água, na hidratação, o ideal é que não se faça. A gente tem que manter o nosso consumo de água diário, sim, mas através da água pura, e não do chimarrão em si substituindo. O chimarrão, realmente, ele tira a fome ou é uma sensação? Pra algumas pessoas, tira a fome, sim, tá? Mas tem outras pessoas que sentem fome, isso é muito individual. Não é uma coisa, vamos dizer assim, que é uma regra em si, tá? Então, assim, depende de cada pessoa. Nutricionista Letícia Almeida, lembrando que se você precisa de uma nutricionista, tem alguma dúvida, quer emagrecer com qualidade, procure a nossa nutricionista Letícia Almeida, o WhatsApp dela tá aqui embaixo, e você pode procurar pra esse agendamento. Qual é o último conselho que a gente pode dar pra quem toma chimarrão nos três turnos, seja de manhã, seja à tarde, e também no turno da noite? É, o que a gente tem que cuidar com o chimarrão? É cuidar pra não ter excesso, tá? As pessoas não podem se excederem, porque tudo que é em excesso faz mal. A gente tem que manter uma moderação, tá? Na hora de tomar o chimarrão, por mais que seja uma bebida interessante, antioxidante, contém antioxidante, vamos dizer que a erva mate em si, ela é anti-inflamatória, ela auxilia em várias doenças inflamatórias, tá? Ajuda a diminuir colesterol, ajuda a diminuir glicemia, ela também ajuda nos casos de obesidade, ela ajuda na oxidação de gordura, quando a gente associa o chimarrão com o exercício físico, ajuda a diminuir, tá? Então tem várias ações. Então o importante é o quê? É tentar controlar a quantidade, moderar essa quantidade, quando for comprar essa erva, procurar ver a validade da erva, a procedência dessa erva também é importante, né? Quem é que... O ideal é a gente manter o quê? Uma marca de erva que a gente já conheça, né? E muitas vezes orgânica também, por causa da questão dos herbicidas. Sempre ter esse cuidado, assim, com a temperatura que a gente estava falando também, para não ser de uma temperatura muito elevada. Então são esses conselhos básicos, assim, que eu tenho para dar para quem gosta de tomar o chimarrão. E nesse clima noturno aqui, diretamente no centro de Itapes, a gente vai dando dicas sobre o chimarrão. Se no começo eu apontei uma pesquisa preocupante, sobre até a possibilidade do chimarrão causar algum tipo de câncer, eu fecho com outro levantamento, que mostra também, um levantamento da PUC, que mostra que o consumo de chimarrão diminui os índices de depressão também. E aí deve ser pelo hábito, porque o chimarrão, geralmente ele combina com uma boa conversa, com uma roda de amigos, com um convívio familiar. Deve ser por isso também, né, gente? Com certeza, né? Em função das pessoas se reunirem mais, a pessoa não ficar tão solitária. E também, como eu falei, pela ação que tem na erva mate, desses antioxidantes, de ser anti-inflamatório, combate ao envelhecimento. Tem várias ações, também tem muitas vitaminas, minerais, que a gente muitas vezes não se dá conta, mas tem. Então, assim, essa combinação com certeza, ela atua em vários problemas de saúde, que a gente pode estar buscando através da erva mate, que muitas vezes a gente não se dá conta também. Muito obrigado, Letícia Almeida. Ela é colunista e nutricionista aqui do programa. Letícia Almeida, e lembrando, uma dica aqui também do nosso programa, é a erva mate chimango, que já está nos supermercados, nas prateleiras aqui de Itapes. Uma erva mate que pode levar você e levar o seu chimarrão à boa companhia. Erva mate chimango também é uma opção que a gente passa aqui dentro do nosso plano comercial aqui do programa Lagoa Mais. Letícia, uma boa noite, e uma boa noite quinta-feira para ti, e uma boa sexta-feira. Boa noite, muito obrigada. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Tchau, tchau.